E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui com um ambiente um pouco mais escuro, mas ao mesmo tempo iluminado Enfim, galera, seguinte, eu sempre faço o vídeo jogando o GTA V no Playstation 3 a cada ano que a gente entra, certo? Eu já fiz um, acho que eu vou fazer outro entrando online, e eu não tenho Xbox 360, mas eu encontrei um vídeo aqui que mostra mais ou menos uma comparação gráfica Na verdade os vídeos que eu faço é pra ver se a galera tá jogando, se tem jogando e tal, e no Playstation 3 sempre me surpreende Você que joga no Xbox 360, eu queria muito pegar um para poder fazer esses vídeos também com o Xbox 360, eu jogando, certo? Eu jogando, mas a gente vai assistir um vídeo aqui de comparação gráfica, porque o GTA foi lançado em 2013 e estamos em 2021, mano Sério, véi, não tem GTA 6, eu quero GTA 6 Então ó, essa imagem que vocês estão vendo aí, é o GTA no Xbox 360 É... e por incrível que pareça, esse vídeo o cara opõe em 8K, mano, eu não tenho um monitor 8K aqui, eu até deixei pra ver se tem alguma diferença Mas por via das dúvidas, fica travando na internet que a gente tem, não suporto 8K E se ficar travando, eu baixo um pouquinho pra 4, beleza? Então vamos assistir esse vídeo aqui, ó, tá ali do lado do Xbox Olha lá, tá vendo? Tá carregando, mano, eu vou ter que abaixar aqui a qualidade, mano Não, vai ficar travando, vai ficar travando Caraca, mano, já tem, ó, vou baixar aqui junto com vocês, ó Ó, você pode ver, ó, que tem todas as qualidades gráficas Inclusive, se você tiver uma TV de 8K, que deve custar uns 8, que custa 90 mil reais Aí eu tava vendo, mano, que custa 90 mil reais Não sei se todas custam isso Mas se você tiver uma TV braba aí, você pode entrar no link que eu vou deixar do vídeo original Na descrição E a Steam 8K, será que tem alguma diferença? Bom, tem muita diferença, né? Mas enfim, ó, tá carregando Vamos dar o play aqui Ó, agora em 4K, tá de boa Esse é o GTA no Xbox 360, certo? E esse daí é um GTA rodando numa GeForce RTX Caraca, moleque Eu não sei se essas músicas aí vai dar ruim, mano Vou deixar... Olha isso, maluco Caraca, mano Mano, faz tempo que eu não vejo um vídeo assim, cara Ó, o cara colocou lado a lado, ó Lado a lado, passando nos mesmos locais, ó Essas músicas costumam dar flag, véi Mas eu vou tentar ficar falando bastante Que é bem... Mano, olha lado a lado, véi Inclusive o carro... É a versão real Da versão É... Do GTA que... Digamos que é a... A versão que... O carro que você faz ali Meio parecidão Não pode usar as marcas, né? É... Bom... Olha isso Caraca... Propagandinha aqui Olha isso, moleque Que coisa... Imagina isso em 8K, véi Cara, eu nunca vi uma TV em 8K, mano Qualquer dia eu vou lá na... Apesar que tá fechado, né? Mas qualquer dia eu vou numa loja E seria... É que Playstation 5 também E Xbox Series X Não tem nessas lojas, né, mano? Inclusive tá em falta, né? Não sei como é que tá se... Meu, chegou Pra quem não me segue no Instagram Segue lá, galera Vai ficar na descrição Né? Eu mostrei lá o Playstation 5 Que chegou Demorou muito pra chegar Na verdade teve um problema no endereço, né? Era pra ter chegado em janeiro E aí teve um problema no endereço Eles não encontraram a casa E aí eu tive que recomprar E o console Esperar aparecer o link lá Disponível pra comprar Mesmo assim, eu acredito que é o meu Era o meu que tinha vindo pra cá Eles colocaram de novo pra vender Porque eles não garantem, né? Pra você Ah, deu problema aí Mas pode ficar tranquilo E você faz o pagamento novamente Eles não Eles devolveram o dinheiro E... Eu tive que esperar Olha, o link Tá disponível Depois que eu comprei Ficou indisponível Então era o meu, né? E mesmo assim Os caras demoraram quase um mês Acho que mais de um mês Pra enviar pra mim, mano Então foi chegar Esse mês agora? Mês passado? Mês passado Chegaram no mês passado Era o dia 24 E eu postei lá no Instagram Então se você não me segue Segue lá Tá esperando o quê? E cara Tá lindo demais GTA, hein, véi? Olha isso, véi Que coisa absurda É que é aquilo, galera Eu não subo com essa mesma qualidade Então não sei, véi Se vocês estão vendo Mas voltando ao assunto Eu gostaria de comprar um Xbox 360 pra fazer alguns vídeos Pra ver a galera jogando lá Ver se o pessoal tem alguns serviços lá Provavelmente tem, né, mano? Porque a gente vive num país Que é muito complicado, né? Você mudar, assim, de console Eu entendo Muitos ainda tem o Playstation O Xbox 360 Até porque O Xbox 360 Você pode jogar online Com ele destravado Então você paga quinzão No disco O Playstation Já é mais complicado Eu não sei como é que tá O Playstation 3 Mas o Xbox 360 Eu tô ligado Que você pode Usar uma destravinha ali E jogar os jogos online E pagar barato, né, mano? Ainda bem Os jogos da nova geração Que tá 320 reais, mano É complicado, velho Muito complicado Ainda mais que a situação De Pandêmica É Por Deus, irmão Mas olha aí, galera A diferença, cara A diferença brutal, né, velho Eu não sei se o Eu acho que o Xbox 360 Graficamente é melhor Do que o Playstation 3 Inclusive a Microsoft Sempre teve um console Um pouco mais forte Que é a sua concorrente O Xbox Series X É É mais forte, né Que o Que o Playstation 5 É Mas o que A Sony tem um pouquinho De vantagem É nos exclusivos, né Que a gente não sabe aí Já Daisy Gone Foi pro PC Já não é mais exclusivo E a gente não sabe, né, mano Daqui um, sei lá Dela essa fãs E pro PC Já era, mano Não é mais exclusivo O cara que tem o PCzinho dele Vai jogar Não vai precisar comprar Um Playstation 5 Apesar que ser 4 mil reais Dá pra você montar um PC Aí Legal, mano 4 mil 4 mil não, né Quase 5, né 4,600, né Não sei se teve Alguma alta aí E tal Teve uma queda, né Que foi Reduzido O juros Sobre Videogames Então Deu uma queda Mas dá pra montar Um PC considerável E tipo assim, mano Falar pra você Você tem 4 mil Tem 5 mil Você não liga muito Assim, pra exclusivo Essas paradas Cara Eu Recomendo você Comprar um PC, velho Eu recomendo você Comprar um PC Porque Além de você Poder jogar Né E ter o controle Do FPS E tal Dos gráficos Você pode baixar Pode aumentar Né Pode dar upgrades Com o futuro Né Você pode melhorar a placa Melhorar a memória E tal E você vai poder Fazer outras coisas Com o PC, né Inclusive Ver vídeos Impróprios Então vejam Mas olha só Lado a lado, velho Que coisa Show Coisa que Alguém precisa de PC Pra isso, né O celular tá aí, né Não precisa de PC Pra isso, não Mas pra jogar Você precisa Ou um console Mano, tá bonito Eu tô impressionado Tô impressionado Mano Queria colocar Eu comprei Uma TV 4K Pra Usar Com o Playstation 5 Qualquer dia Eu vou Plugar lá Pra ver Colocar um vídeo Pra ver Desse aí Pra ver Porque o meu monitor Ele não é 4K Ele é 120Hz Ele não é 4K Não É um pouquinho melhor Que Full HD Mas ele não chega a ser 4K Mas olha só, mano Olha a diferença, velho O que o cara fez questão De colocar Galera É As partes Diferenciadas Nos mesmo local Ó Nos mesmo local Ele tá passando E Até a iluminação Né, mano A iluminação Parece que um tá amarelo Ou tá branca O cara mudaram as lâmpadas Ó A lâmpada amarela Economiza mais Coisa que faz diferença Aí no vídeo, né Mas eu que até mudaram As luzes são amarelas Ó Olha isso, maluco Subindo com o avião Aí, ó Tá da hora, né, cara Mas aí, me conta aí Se ainda você joga No Xbox 360 Se ainda você não me segue No Instagram Segue lá E O GTA Até as versões Do PC Ele tem Essa É meio Sei lá Não sei se é assim Em Los Angeles Ele é meio Fuscado Você viu que Com os mods Né, que você Consegue melhorar E tal Ele já fica mais limpa A imagem, né Mas você vê que O avião aqui A esquerda Ele tá A imagem E é assim mesmo, cara Mas é isso aí, galera Vídeo finalizado Aqui É Tá rodando Numa RTX 390, mano Nossa Cara A melhor Placa do mercado Essa daí vale Mais do que Um Playstation 5 Mano Eu não sei Quanto é que tá agora Mas eu sei que Ela vale mais Enfim Desculpe Bom Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Como eu disse Tô pra fazer um vídeo aí Jogando no Playstation 3 Tá aqui do lado E eu vou instalar ele Ali direitinho Com os cabos E vou fazer um videozão Entrando lá Beleza? Até a próxima, galera E fui